Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso programa Episódios Diários, reflexionando sobre as mensagens maravilhosas que nos traz esse livrinho Episódios Diários, da nossa querida irmã, amiga, Joana de Ângeles Espírito, pela psicografia de Divaldo Franco. Hoje nós vamos explorar um pouquinho o capítulo 34, Adversidades e Insucessos. Todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que maceram, prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos. E não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre com a unal sem rumo em mar encapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são limar perrota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta, realmente desastrosa, são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedir os infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passa, às vezes, mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo que te pensará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte e com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo passo a passo e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. É, essa lição é bem profunda, daria uma palestra. Bom, meus queridos, nós estamos num mundo, como nós já falamos, de provas e expiações. É o segundo nível de evolução. Somos ainda espíritos imperfeitos e estamos sujeitos, conforme nos fala Joana, aos insucessos, aos fracassos, às adversidades, às tribulações. Elas fazem parte. Muitas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas dessas são causas, nas nossas aflições, são anteriores ou são atuais. Então, ou nós escolhemos uma outra vida, mas a maioria são, nós fazemos dessa vida mesmo. São as escolhas que nós fizemos, que nós fazemos e é elas que vão, como é que eu posso dizer, que vão nos trazer o futuro. Tudo que nós vivenciamos são consequências das nossas escolhas, sejam de hoje, sejam anteriores a essa encarnação. E faz parte. O que Joana nos convida aqui é para que a gente enfrente com serenidade, com sabedoria, sem perder a fé. Por quê? Porque tudo passa. Chico já, uma vez Chico vivendo uma aflição, ele pede orientação e ele recebe de Emmanuel, através de Nossa Senhora, através de Emmanuel, que tudo passa. E que ele colocasse na cabeceira da cama, tudo passa. Até mesmo os momentos mais gloriosos e alegres, eles também passam. Então, nada, nada neste mundo em que nós vivemos vai virar, vai ser duradouro, vai ser eterno. Por quê? Porque tudo passa. Nós temos como objetivo sermos melhores, vamos alcançar a perfeição. Essa perfeição relativa a que nos convida Jesus, sede e perfeitos como o nosso Pai Celestial, mas vamos passar por dificuldades, vamos passar por adversidades, por tribulações que são de nossas escolhas. Então, enfrentemos isso com serenidade, com sabedoria. Eu disse que o tema é grande, né? Só para complementar, duas questõezinhas que me chamaram a atenção aqui, que ela nos diz que realmente o desastroso são os males que nós praticamos em relação ao nosso próximo. Então, se realmente nós passamos por situações dolorosas e estamos aflitos, estamos desesperados, reflexionemos, ela nos convida a reflexionar um pouco, acalmarmos essa angústia, essa aflição, porque realmente o que é desastroso, de verdade, é o mal que nós fazemos para o outro, porque nós estamos plantando hoje as adversidades e insucessos de amanhã. Então, se conhecemos o Evangelho de Jesus já, esse convite do nosso Mestre Amigo, que nós possamos plantar hoje as sementinhas da fé, como disse a Flaviana, da compreensão, da mansuetude, da calma, para que no futuro consigamos adquirir essa felicidade dentro dessa perfeição relativa que nós atingiremos, como a Flaviana bem colocou. É isso. Até a próxima. Até a próxima.